Fala aí galera, Sensei na área, beleza? Nós vamos hoje fazer algumas... Iniciar alguns eventos aqui no canal. O primeiro eu já iniciei, que é entrevistas com os top players do nosso servidor. Eu mandei pra 13 pessoas, não sei se as 13 vão responder, né? Mas o que eu mandei, eu mandei. Também vamos fazer o nosso concurso de RC, pra você que não sabe o que é um RC. Quando você vem aqui, você tem a sua mensagenzinha aqui. Quando você casa, tá? Quando você casa com o iPhone, você vai aparecer uma mensagem sua lá. E aí a gente vai fazer o concurso aqui pra ver qual é o melhor. Quem quiser mandar aí, pode mandar aí pelo meu privado no Discord. E também galera, eu queria mostrar uma coisa aqui que o Kirito, ele trouxe. Eu entrevistei ele também. Vai, cadê? Kirito. Ó, ele mandou esse programa aqui chamado KMapper, tá? Basicamente o KMapper é um programa de macro pra celular. Pra quem não sabe o que é o macro, o macro é o seguinte. O macro é você, por exemplo, fazer uma hotkey no seu dispositivo, pra que ele execute mais ações automaticamente do que aquela hotkey ela normalmente faz. Então, por exemplo, eu poderia colocar, por exemplo, uma hotkey pra eu apertar a letra X no meu teclado e ele valer como se fosse um alt e F4. Eu aperto X e ele fecha o programa atual, entendeu? Isso é eu colocar um macro no meu PC. Então, esse KMapper, ele é um macro pra celulares, tá? Pra Android. Não sei se pra iOS também tem, mas pra Android tem. E qual é a ideia que ele me passou aqui, o Kirito? A ideia é você pegar este programa aqui, ele me passou um vídeo também, pra que você possa colocar o botão de volume do seu aparelho pra ele fazer o que você quiser. Pode rolar WA, por exemplo. Pode escrever WA na tela se você apertar o botão de volume, né? Seria útil pras pessoas que são mobile não precisar subir aquele teclado chato, né? Pra rolar. Então, vou mostrar o vídeo que ele mandou aqui, ó. Ele abriu o programa. O programa precisa de algumas permissões, tá? Pra acontecer. Aí, ele vai lhe pedir pra dar algumas permissões pra ele. Você tem que permitir isso aí pra dar certo, beleza? Aí, eu vou deixar o vídeo integralmente aqui, que o Kirito me mandou, pra mostrar. Ó, ele vai botar o CreateKMap. Aí, você vê aí, RecodeTrigger. Isso aí é um gatilho, né? Pra ele começar o macro. Aí, ele apertou o botão de volume pra cima. Aí, ó. Pra ele escrever um texto, né? Que seria cifrão WA. Então, toda vez que ele apertar o botão de volume pra cima, ele vai escrever WA na tela. Ok? Aí, acredito que tem que botar o Enter depois, né? Deve colocar aí. Enter. Aí, Enter. Pronto. Ele vai fazer, ó. Ele vai escrever WA e escrever Enter depois. Certo? Então, aí, ó. Ele tá permitindo aí que exista esse teclado aí na... No seu... No seu Android. Você pode colocar pra ele repetir automaticamente também. Ou você pode colocar pra ele ficar rolando, ó. Enquanto você segura o botão, entendeu? Ó, ele botou lá o KeyMapper. Como teclado principal. E ele vai apertar o botão de volume. Ó aí. Massa? Então, o KeyMapper aí mandando uma dica aí mobile muito legal pra galera mobile, beleza? É, eu tentei testar aqui no meu Android, só que ele não funcionou bem. Eu acho que a interface da Huawei, porque o meu Android é da Huawei, ele tem algumas limitações que impedem o aplicativo funcionar. Mas como eu não jogo mobile, isso também não me interfere muito, né? Mas pode ser que a sua interface do seu Android esteja atrapalhando o funcionamento do programa. Então, aí você vai... O próprio programa, ele diz isso. Que algumas interfaces podem atrapalhar o funcionamento dele. Aí você vai ter que se virar pra resolver. Mas se funcionar no seu Android, pode ser útil pra você, né? Então, um beijo do Sensei. É isso. Agora nos próximos vídeos que nós vamos ter entrevistas com os top players. E vamos ter o concurso de RC. Quem quiser mandar já tá valendo aí, pode mandar. Então, vamos lá.